Em Grajaú, o trabalho não para. A Prefeitura de Grajaú, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã de sábado, 18 de agosto, o primeiro encontro formativo para professores da educação infantil da Rede Municipal de Ensino. O projeto faz parte do programa Escola Digna do Governo do Estado, em parceria com os municípios, e tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, proporcionando igualdade para todos. O encontro promoveu a capacitação continuada dos profissionais que atuam nas creches e pré-escolas e foi aberto oficialmente pelo prefeito Mercial Arruda. É dessa forma que nós todos juntos contribuiremos decisivamente, efetivamente, sustentavelmente, para o desenvolvimento de Grajaú. O programa Escola Digna está sendo desenvolvido dentro dos eixos. Nós já tivemos o primeiro eixo e agora encontra-se o segundo eixo, que é da educação infantil com formações, com os professores, vai até o mês de outubro. Em Grajaú, o programa Escola Digna tem favorecido grandemente a educação. E agora, com as formações, o ensino ganha ainda mais destaque. O professor vai ter mais uma concepção a respeito da educação infantil, sendo que nós, aqui no município do Graju, estamos além de alguns municípios a respeito da educação infantil. E todos os professores envolvidos, tanto a formação inicial como a continuada, será muito importante para a gente melhorar os nossos indicadores dentro da educação infantil. Durante o encontro, foi entregue o certificado de formação do eixo Gestão Escolar para os participantes. A educação infantil é muito importante e é sempre um prazer estar aqui participando. O prefeito está de parabéns, ele tem investido imensamente em formação física das pré-escolas e isso é muito importante. Mas o professor, ele tem um trabalho tão significativo que ele, por si, já está embasado, já está consolidado. A educação infantil, a gente pode até dizer assim, que ela está consolidada no município de Grajaú. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá. A educação infantil é muito importante.